olá pessoal hoje eu quero te dar uma dica de como fazer essa girassol vendo aqui ó girassol que vou usar a mesma forma da gérbera só que eu vou fazer duas vezes aqui ó tem dois duas flores juntas para ele ficar mais assim cheio né porque o girassol geralmente é bem mais é cheio bem rico de folha de fruto né e aí o que eu vou usar aí olha aqui ó fiz já duas eu tô usando essa mesma forma que ela é pra girassol e pra gérbera outras outras outros arranjos também aí eu vou usar até esquentei vou usar folha a folha é essa aqui ó tá vendo vou usar pra essa aqui ó já foi cortada já coloquei a acho que eu pra trabalhar com a folha pra lá e pra cá do jeito que quiser na hora de colocar e vou usar a sépola a sépola ela a sépola a gente corta ela assim ó vendo aí eu vou lá na 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 sanduicheira ou no ferro como queira ou na chapinha tem gente que ouvi falar que faz até na chapinha aí se aquece e coloca nesses que eu tenha que marcar faz a trabalho desse jeito assim que eu já tenho ajuste e aí vou olha aqui o que eu usei de folha eu usei o amarelo esse é um glitter né o amarelo com glitter e o verde o amarelo com glitter se você não não tiver ele não achar pra comprar ou tem outra maneira de fazer você pode usar a coisa do glitter é o glitter com pó de café com esse negócio aqui ó tá vendo o glitter ó e a cola branca e você faz assim ó quando eu faço com a coisa pronta já o eva com glitter eu uso corto ele aí eu vou usar tinta vem na tinta marrom qualquer tinta pode ser a pva acrilex não tem problema eu pego um pincel e e põe aqui bem no meio de uma espalhadinha e pinta ao redor assim ó porque ele é marronzinho o meio do girassol né de semente da usa essa tinta aqui mas existe esse aqui também que eu já fiz ó você pega o passa cola aqui vou fazer uma demonstração aqui pra vocês verem e põe um pouquinho de glitter e põe bastante assim ó aí você vem com a outra com a cola só que você faz bem cheia porque isso aqui eu vou cortar ainda porque eu vou demonstrar de outro jeito é isso quando você não tem a esse aqui ó aí você usa esse termo aqui que fica bom esse jeito é uma dica que eu dou pra quem às vezes está começando nem tem todas as tudo ao seu alcance então é uma alternativa aí agora eu vou montar aqui pra vocês verem e vai ser diferente disso aqui que vai ser diferente disso aqui que eu demonstrei tá aí você deixa um tempinho pra secar aí que eu vou fazer pra ele ficar grande assim ó pra ele ficar assim é bonito e grande né é todo trabalhadinho eu vou recortar aqui ó vendo aqui ó vendo aqui ó aí eu recorto só um pedacinho aqui pra abrir ó vendo aqui ó aí aqui eu vou tirar aí eu recortei aqui assim ó e vou pegar isso aqui virar e vou usar cola instantânea né aí eu vou colocar aqui assim ó se ela descer bem né tem hora que ela faz gracinha aqui quer descer não deixa eu ver aqui aí eu aqui ó desceu é porque a gente vai sacudindo às vezes você usa muito hoje mesmo eu tive que usar pra mim fazer uma árvorezinha de natal aí o que que eu vou fazer olha eu abro ela metade olha aí às vezes eu esqueço ela meio aberta assim aí começa a secar a ponta e tampa a ponta então tem que acabar de de colocar aqui ó e tampar não deixa aberta não que ela vai criar um ar aí você fica fazendo isso aí que eu tava fazendo sacudindo então evitar de de tá deixando ela eu venho com a outra aqui ó pra dar esse volumezinho aqui no girassol ele tem que fazer isso aqui tá vendo eu vou virar aqui ó ó um encontro aqui por elas eu não ter a forma maior então eu tenho que deixar ela mais volumosa eu vou fazer isso aqui ó aí ó ficou um pouquinho suja mas aí que que eu vou fazer olha aqui que tá aqui ó você viu como é que eu trabalhei aqui ao redor ó né eu fiz e eu tava querendo te mostrar como que era pra fazer aí aí ficou sujinho mas ele vai ficar sujinho mesmo aí o que que eu vou fazer depois disso ó eu vou usar tinta pra mim fazer os risquinhos porque o girassol no que eu esses dias eu tinha aqui no meu quintal um girassol eu consegui eu plantei várias sementes de girassol só deu lindo mas deu gigante pensa num girassol lindo eu vou usar um alfinete pra mim fazer esse risquinho ó se você tiver um uma outra coisa que você tem costume de fazer você pode fazer mas eu usei porque eu não tô tendo assim um pincel certo ó você vai fazendo isso aqui ó pra dar um trabalhozinho que do girassol pra dar uma um charmezinha mais né ó aí você vem fazendo isso isso é a cola acrilex que eu tô usando é pra tecido sabe tem aquelas colas PVA é várias colas aí que a gente vê no mercado aí é pode usar aqui der certo aqui pra pra EVA pode usar aí ó tá vendo depois que eu fiz isso sempre tem que correr correr e tampar pra não ó tá vendo esqueci a cola aberta não é bom aí eu vou pra cá aí depois disso o que que eu vou fazer eu vou deixar ela secar um pouquinho aqui né aí eu vou fazer a a haste dela que é isso aqui ó vendo aqui ó eu posso usar fita floral né também ou usar o papel crepom igual esse aqui um papel marrom ou é a fita floral marrom também mas como eu eu quase não aqui as vezes a gente acha mais difícil de achar fita floral aí eu sempre aproveito esse aqui ó faço com esse com essa fita floral eu corto floral não eu corto papel crepom assim ó e aproveito dá pra aproveitar bem assim aí se você quiser fazer um com a fita marrom também fica bom aí você vem fazendo isso aqui ó aqui para as folhas eu já usei a fita floral que eu achei mais seguro porque vai dobrar vai mexer né e vai ter que colar aqui na folha aqui não aqui já vai ficar mais firme lá que é no arranjo ela fica parada e a folha não a folha já é fica em movimento você dependendo que você vai limpar e você vem ó ela é simples assim ó de virar aí você faz isso aí depois você faz isso aqui ó aí você vai eu dobrei um pouquinho pra mim colocar ela aqui ó colar ela bem aqui ó tá vendo aí eu venho e dobro assim ó tá vendo pra ela ficar assim ó tá vendo pra dar ela pra ficar flexível eu vou usar cola instantânea pra fazer isso aí eu ponho bem aqui no meio ó aí eu seguro um pouquinho e vou virar aqui porque tem que ser esse arame porque ele é bem flexível aí depois disso que eu tiver certeza que ele colou ó aí eu ajusto aí eu ajusto a sépola e prego uma na outra e dou uns cortezinhos tá vendo ó pra ela ficar assim deixa eu enfiar ela aqui ó eu passo ela aqui ó se você quiser também fazer de duas igual eu fiz a pode fazer também aí eu venho com a cola instantânea e colo porque é pra prender esse esse acabamento aqui fazer um acabamento aqui ó no acabamento entendeu ó bem presinho né que isso aqui depois também se quiser bater uma pra sacudir pra tirar poeira pode sacudir isso aqui pode lavar essa peça aqui ó isso aqui pode lavar isso aqui já não pode porque quando você vai fazer com a fita floral aí você já pode deixar a água cair com esse papel crepom não pode né então você tem que pensar pra quem que você vai você vai vender pro tipo de cliente se ele vai comprar um tempo jogar fora não vai querer fazer limpeza tudo isso tá em jogo né então é depois disso o que nós vamos fazer aqui eu vou juntar ela e vou montar aqui agora pra vocês verem como é que é aí eu vou fazer também é aqui ó mostrar o que eu vou fazer no lugar daquele rabicocó que a gente compra ali de madeira aquelas hastes que põe pra enfeite aí aqui onde eu moro é muito difícil de achar isso aqui aí você acha você andando aí na beira dos rios você encontra quando a gente vai lembra disso né que as vezes a gente vai passear nesses lugares a gente nem lembra muito de de tá olhando essas coisas mas agora eu vou prestar mais atenção porque esses dias eu fui procurar pra me encontrar isso aqui pra enfeite e eu não consegui achar não tá em falta aqui onde eu moro aí o que que eu lembrei de o mesmo arame que eu usei pra fazer pra fazer isso aqui ó eu vou cortar um pedaço dele aqui ó um pedaço grande pra fazer bem maior aí eu vou fazer uma dobrinha aqui assim ó pra não machucar na hora que você for vanusear ou quem né aí isso aqui ó você pode usar um cabo de vassoura ou isso aqui isso aqui é papel toalha sobra aqui quando acaba né eu deixei um reservado pra isso porque eu acho difícil o cabo de vassoura fazer isso aqui então eu prefiro fazer aqui que é mais prático o tamanho é bom aí você vai fazendo isso ó enrola tanto que você quiser você pode descer mais você pode deixar ele mais juntinho né aí você vem assim ó rabicocó que eles falam que a gente procura nas lojas de aviamento aí você pode ajuntar né ó tá vendo pra enfeitar pra fazer um outra coisa também que se você quiser fazer enfeitar ele pode pôr glitter nele você passa cola nele todinho assim põe num prato e joga o glitter em cima fica bonito também dá mais um pouquinho de trabalho mas fica bonito né isso depende da da criatividade sua mas aí passa cola de a cola branca né aí a mesma coisa é aqui ó isso aqui vai ficar na parte de baixo aí quando eu tiver quase terminando de montar o montar o arranjo aí que eu vou fazer o o gesso outra coisa que tá em falta aqui onde eu moro é esse aqui gesso ó semana meu marido procurou eu procurei não achei achei um último um quilo disso aqui porque tá em falta onde eu moro também tem muita coisa aqui que tá faltando então aí você tem que se virar com que você tem criar fazer né criar outras ideias outro jeito né agora eu vou montar pra vocês verem como é que é aqui ó girassol esse aqui é um arranjozinho pequeno você pode fazer ele grande com dez flores quinze flores vai de grandão ele deve ficar lindo nunca fiz grandão assim não então é que você vai pegar os coisas mais menores sempre os menores tá aí se você quiser juntar os três você vai estudar aqui um jeito que não vai ficar ó tá vendo aqui ó aí você vai começar a torcer ó aí depois que você começa a juntar aí você vai movimentar ele aí é você que vai você quer ele mais baixo quer ele mais assim quer fazer dois arranjos com essas seis seis flor de girassol isso aí vai ficar a seu gosto você pode pôr ele assim aí antes disso você pode já começar a colocar uma flor aqui ó aí o que que vai acontecer quando você colocar uma flor aqui você vai ter que cobrir não pode deixar ele sem cobrir tá entendendo aqui ó chega pra cá aí o que que vai acontecer você pode cobrir com a com esse aqui com a flor ao conheci aqui ó aí você corta aqui assim ó aí você pode pôr se você quiser ele mais grosso aí você pode pegar e pôr um papel higiênico aqui antes de cobrir assim ó tá aí você vai cobrindo tem que cobrir pra não ficar com acabamento feio ó aí você vem e vai montando aqui cobrindo bem e aí passa um pinguinho de cola aqui na pra fazer o acabamento você pode trazer pra cá assim ó ó e vem até o final onde tá aqui ó isso aqui vai ficar enterrado no gesso olha que fizer o e quando eu tiver quase terminando é que eu vou colocar água no gesso vou te mostrar como você vai fazer esse arranjozinho aqui se você quiser fazer ele assim ó só os dois também pode ó fica bonito mini arranjo aí vai do seu bolso do seu um presente que você vai dar aí se você for vender aí você tem que encher mais pra poder pedir o preço que vale né porque tudo isso tá em jogo aí o que que eu vou fazer vou pegar a menor aqui aí se caso precisar você corta aí você pode vir com ela aqui ó tá vendo aqui ó aí você vem ó faz outro mexido aqui ó outra torcida ó por isso que tem que ser esse arame pra ficar flexível ó e aqui ó deixa eu ver como é que tá aí eu venho com a outra aqui posso pôr aqui ó mais ou menos aqui ó mais ou menos aqui na altura desse aqui ó tá vendo ó ó eu venho torcendo aqui ó e aí o que que eu vou fazer aqui pra ele ficar virado aqui assim ó ó ó ó o tanto que ele é flexível ó né aí você vira pra cá assim ó ó ó ó ó ó ó aí eu vou colocar mais uma folha aqui deixa eu ver aonde que eu vou colocar uma folha aqui tem que pensar bem porque né ó aonde que eu vou colocar essa folha eu vou pra passar ela aqui ó aí eu venho torcendo aqui ó tá vendo ela tem que ficar firme ela não pode ficar é ó Aí eu venho com essa aqui, ó, deixa eu ver onde que tá faltando, aqui, porque ela tem que ficar essa em cima, essa aqui, ó, tá vendo aqui as quatro na mesma posição. Eu dou uma leve torcidinha pra cá, ó, aí eu venho, ó, e faço isso, ó, aí eu vou ter mais uma torcida aqui, ó, e eu viro aqui, por isso que ela tem que tá bem pregada, porque você vai movimentar, você vai girar, ó, aqui, ó, aí onde que eu vou pôr essa outra folha? Pode pôr até mais folha também, eu fiz três folhas, eu acho que eu fiz até pouco, Então a gente pode pôr mais, eu vou pôr mais um aqui em cima, ao lado da outra aqui, ó, e aqui também eu vou ter que cobrir com a, com a, o papel crepom. Tá vendo aqui, ó, né, deixar ela mais altinha aqui, ó, que aqui eu vou cortar um pedaço. Aqui eu posso virar a folha pra cá, ó, pro lado de cá, tá vendo? Por isso que ela tem que ser flexível, ó, pode ser virada assim, ó, tá dando pra ver, ó, ó, virei ela aqui, ó, ó. Isso é um mini arranjo. Aí o que que eu vou fazer aqui, ó, na finalização aqui, ó, aí agora eu tenho que pegar, eu vou dobrar aqui, ó, pra dar sustentabilidade, ó, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui nesse, ó, tá vendo aqui? Eu vou dobrar, nunca eu coloco ele fininho assim inteiro, porque ele vai pender, por mais pesadinho que ele esteja, ele vai pender pro lado, não pode, né? Eu vou passar uma fita floral aqui, ó, ou a fita floral, ó, isso aqui é manuseio, é jeito. Tá vendo aqui? Eu vou passar uma fita floral bem aqui, ó, entre meio, ó, onde eu coloquei a folha. Tá vendo aqui, ó? É? Olha que mimo que ficou. Esse aqui é um mini arranjo de... de... de girassol, né? Eu sou apaixonada por girassol, eu tenho até bolsa de girassol. Eu tô precisando até de mudar ela, porque eu gosto tanto, porque vai indo... Eu não canso, mas às vezes as outras pessoas vêem e cansa, né? Então a gente quando gosta de uma coisa, quer só usar aquilo, então tem que ter cuidado. Ó, viu? Agora eu vou montar aqui, ó. Aí como eu já te expliquei que eu montei isso aqui, aí eu vou montar pra vocês verem como é que é que monta aqui, é o gesso, tá? Pra colocar dentro. Porque a hora que ele começar a esquentar, eu já coloco a pecinha dentro. E vou colocar a fita floral também. Aqui, ó, tá vendo? Eu não posso pôr muita água. Quando você começa a... Eu trago sempre uma xícara assim, tá vendo? Mas aí eu vou pôr nós pouquinhos. Aqui foi um... Praticamente tava cheio esse copinho aqui. Esse copinho aqui, ó, eu vou guardando na medida que eu vou usando, que eu compro extrato de tomate, que... De copinho. E aí eu vou guardando pra essa época, pra época do dia das mães. Aí eu faço as lembrancinhas com esses copinhos. Que dá bastante, uns 30, 50 copinhos por ano que eu tenho aqui. Aí eu não jogo fora, não. Eu pego, lembro disso, né? Aí eu pus só, ó, eu trouxe uma xícara e pus só uma metadezinha. Vou pondo e mexendo. Aí eu tô esperando ele aquecer. Quando eu sentir que ele tá quente, aí eu vou colocar o... O meu arranjo, aqui. O meu arranjozinho aqui, ó. Tá? Eu deixo aqui. Deixo aquecendo, né? Porque aqui, antes dele secar, eu tenho que colocar ele. Porque eu vou pôr umas pedrinhas aqui por cima. A gente faz esse acabamento depois que secar bem pra não criar ar. Aí eu vou colocar umas pedrinhas por cima. Depois eu coloco uns papelzinhos, musgo. Aí que eu venho com a... Com um arranjo, assim. Um papel celofane. Ou pode ser... Outro tipo de... De arranjo. Mas deixa secar pra não criar aquele ar, assim, entendeu? Aquela coisa, assim... Que vai deixar mofar no pó de jeito nenhum. Aqui onde eu moro é muito quente. Aí aqui tudo seca rapidinho. Vai fazer um pão. Aí no instantinho o fermento cresce. Porque aqui tudo é mais quente. Então eu não sinto essa... Essa demora pra poder... Ó, tá vendo aqui, ó... Eu já tô começando a aquecer, ó. Aqui, ó. Eu ponho a mão assim, ó. Ele tá começando a esquentar. Aí quando ele começa a esquentar... Eu já venho aqui, ó. Dou uma limpadinha, ó. Né? Pra não deixar ele grudar. Aí eu pego um papel aqui. Se quiser pôr esse papel também, ó. Como esse arranjo também, pode. Então... Não interfere em nada. Depois que é só limpar direitinho. Porque aqui vai pedrinha colorida, vermelha. Né? Depois disso, que eu senti que tá firme. Aqui, ó. Você põe aqui, ó. Tem que ter cuidado pra não esquecer, ó. Vai... Enfia lá dentro, até o final. Pra daí ele parar. Ó, tá vendo? Ele vai até o finalzinho, ó. Eu venho correndo com isso aqui, ó. E coloco. Também, ó. Pra dar um toque aqui, ó. Não posso esquecer de colocar. Porque ele tem que ficar firme aqui pra... Se for fazer uma viagem, ou for pra algum lugar, não solta, ó. Ele tem que ficar aí até o final, lá. Esse aqui eu vou pôr só dois. Às vezes tem uns musguinhozinho que a gente encontra em loja. Aqui também não acho aqueles detalhezinho que a gente coloca. Até isoporzinho pequeno, que eu tenho procurado pra comprar. Pra fazer os arranjozinho, pra fazer com... Esse fiozinho, colocar aqui, ó. Nessa pontinha aqui. Eu não há. Não tô achando. Aí eu depois vou acabar procurando um jeito de triturar o isopor. Pra gente aproveitar melhor. Porque não acha esses produtos. Aí não. Olha como é que ficou. Aí o que que eu vou fazer? Aí depois que secar, daqui umas duas horas. Pra que ele estiver firme mesmo. Que eu puxar aqui assim, ó. E ele aguentar o... Eu não vou fazer isso agora, porque eu tenho medo dele sair. Mas aí eu tô segurando aqui, ó. Se eu segurar aqui e ele soltar, aí eu posso vir com as pedrinhas e fazer o... E finalizar o arranjo. Aí quando eu finalizar... Deixa eu te mostrar o que que eu faço aqui, ó. Essa lembrancinha que eu tô fazendo aqui é pra dar de presente de Natal. Tá vendo aqui, ó. Aí eu fiz um tipo um cartãozinho de EVA. Aí eu coloquei, ó. Desejo Feliz Natal. Né. Coloquei um alfinetinho. Esses aqui, ó. Esses alfinetinhos a gente encontra ele baratinho nas lojas de aviamento. Você compra os pacotinhos. Aí atrás, ó. Eu coloquei meu contato, ó. Cris Nascimento. O contato é o meu telefone. Quem quiser entrar em contato depois, fazer algum pedido, alguma coisa. Pode fazer, que fica bom também. Você pode fazer com a tesoura trabalhada aqui ao redor. Ou pode fazer um pouquinho maior. Às vezes eu coloco meu nome, outra hora eu coloco feito à mão. Que meus artesanatos aqui, eu coloco feito à mão também. Aí depois que eu tiver com o arranjo pronto, eu vou alfinetar. Que aí ele não solta. Entendeu? Eu alfineto aqui, ó. Ou lá no papel, no papel celofane. Que eu vou colocar no finalizando. Mas depois eu vou demonstrar uma videoaula aí, mostrando eles pronto. Na hora que eu for entregar, antes de eu entregar, eu vou fazer um videozinho mostrando os trabalhos que eu fiz finalizados. Com os arranjos, o acabamento. Esses detalhes aí que fazem a diferença no trabalho, né? Então, se vocês gostaram da aula, dê um joinha pra mim. Outra coisa, se vocês quiserem esse risquinho aqui, ó. Esse molde, eu vou deixar aí embaixo, onde você encontra o meu blog. Que é o apoio meu pra essas coisas. Que eu coloco como... pra poder pôr os moldes lá. E vocês vão lá e imprimem os moldes. Que eu vou deixar lá, assim que eu tiver um tempinho, tá? Se vocês gostaram da aula, dê um joinha pra mim. Se inscreva no meu canal, tá? Compartilhe. Porque tem muita gente que quer dar uma lembrancinha. E isso aqui não fica tão caro. A média que a gente gasta nele, usando as coisinhas que a gente já tem. Se você for colocar na ponta do lado, gasta uns R$7, né? Se você for vender, acredito eu, você pode vender isso aqui por R$15, tranquilamente. Isso depende do local que você tiver, de onde gira mais dinheiro. Aí você vai ver. Você pode vender até por momento que você ganha. Porque depende da quantidade que você faz. Vender por R$10,00. Se você tiver uns R$10,00 desse aqui, você vai ter um lucrozinho. Isso depende da quantidade. Então, se vocês compartilhem, divulguem o meu trabalho também. E compartilhem pra frente, porque vai ajudar. Eu a querer mais, fazer mais peça. A desenvolver mais trabalho pra poder postar pra vocês. Pra ajudar vocês. Tá bom? Ok?